Lembra de mim, Senhor Quando entrares em teu reino Lembra de mim, Senhor Quando entrares no paraíso Com razão estou aqui Sem razão eu me perdi Meu Jesus foi condenado Mesmo sem nenhum pecado Eu sei que meu amigo O verdadeiro Está aqui Ressuscitado de uma cruz Música Música Tu estarás comigo Hoje mesmo no paraíso Diz-se assim Jesus O autor da poesia Eu sei que meu amigo Verdadeiro Estive aqui Tenturado em um madeiro Eu sei que meu amigo Verdadeiro Estive aqui Ressuscitado de uma cruz Música Lembra de mim Música Lembra de mim Música Música Música